Olha, é verdade, tu diz-me uma coisa, sempre que tu voltas a Barcelos, porque tu és de Barcelos, a gente sabe isto, há alguma coisa que tu faças sempre, quando voltas lá? É, vou logo visitar a minha avó e depois vou dar um passeio a pé pela cidade, porque é muito engraçado, uma das coisas que me fez muita confusão quando eu cheguei ao Porto e principalmente quando cheguei a Lisboa foi as pessoas saberem os nomes das ruas, porque eu sou de Barcelos, que é mais pequeno, então as pessoas a conhecem, é a rua da casa da Raquel, é a rua da tasca de não sei o quê, é a rua direita, é ao pé da rua da estação, é a rua do campo. É engraçado que tens colado na rua direita e na tua avó, porque a tua avó dizia-te uma coisa muito bonita, que é que tens que ser uma mulher direita. Sim, e eu até hoje não sei o que é que se quer dizer. Mas é muito bem. És uma mulher direita. Não sei, eu acho que sou, mas muita gente me diz que eu sou torta também. Não, eu acho que essa história do que é ser direito chateia-me muito, porque é esta caixinha que nos querem formatar sempre e que temos que viver assim e temos que, a menina nasce para encontrar um namorado e casarem e terem filhos e... Não cola. Não, não, acho que cada um tem que ser feliz com aquilo que encontra e ainda hoje, por exemplo, eu comprei, eu adoro crianças e ontem passei por uma loja e encontrei umas fatiotas e desatei a comprar para filhos de amigos e quando disse aos meus amigos, disse logo, ah, mas é para o carnaval. Não, é para o carnaval, mas é para quando apetecer, porque eu quero que estas crianças sonhem. Não é? Tipo, a minha avó dizia-me isso e eu pensava assim, porque é que eu não posso pôr uma sapatilha cor de rosa e outra cor de laranja? Porque é? Mas és ver, porque em toda a... Grande parte das tuas entrevistas, pelo menos quando tu começaste, havia sempre muito isso. Que é uma conversa que eu acho que também enerva um bocadinho, que é a fadista que quebra os tabus, porque tu não cantavas Fato com Shiloh, porque tu tocavas no Lux e não tocavas na Tasca, isto também... Também me chateia um pouco, porque se há coisa que eu não gosto é que eu não gosto de pessoas que fazem coisas por fazer. Porque tem que ser, não é? Sim, ou para serem diferentes, ou porque são cool, ou porque é fixe, ou porque... Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam e a mim chateava-me que eu pudesse ver pessoas que pensassem que eu usava os ténis, ou que eu não punha o Shiloh, porque era uma estratégia de marketing, o que era pensado. Não é, é porque eu gosto e me sinto confortável. Assim como, por exemplo, a capa deste disco. A nudez aqui... Tu, na verdade, estavas mesmo nua aqui. Sim, sim, aí sim. Mas isto foi feito em minha casa, e se tu reparar, isto é uma coisa clássica. Não é usar o corpo da mulher, não é porque... Eu própria faço piadas comigo a dizer, esta, nua, para vender discos, o que estas gajas fazem para vender discos. Porque eu sou completamente contra do uso abusivo das curvas da mulher, da beleza da mulher, porque isso vende, não é? Nós sabemos muito bem. É verdade. Mas acho que eu sou daquelas pessoas que acham que o que deve valer é o conteúdo, porque o pacote, o tempo passa. O pacote. O pacote. O pacote.